Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um milhão me chamando de calabroca, foi muito, na real a padaria. Exato, lá do lado, é. Cara, foi, então 2008, é, foi 2008, eu comecei a trabalhar lá. O Calabresa surge já no stand-up. O Calabresa surgiu antes do stand-up, eu fui monitor infantil em 2004, e aí eu era, eu era GO do Clube Med. E aí, um monitor, achava muito engraçado o meu sotaque, o da minha irmã, na verdade, a gente foi como hóspede, a gente fez amizade com todo mundo lá, porque é tipo um navio parado, toda noite tem show, tem arco e flecha, tem skin, tem mil coisas, mas à noite tem show, e aí eles chamavam os hóspedes. E eu e a minha irmã, imagina, as duas que amam fazer teatro, a gente queria subir, a gente fazia todos os shows com eles, e ele começou a chamar a gente das Irmãs Calabresa, porque ele achava engraçado o nosso sotaque, e chamou a gente de Calabresa, passou um tempo, eu me inscrevi pra trabalhar, fui e virei monitora, e aí eu fui cuidar de criança. E aí eu falava com as crianças, tipo, corre, rápido, pega a bola roxa, não sei o quê. As crianças riam, falavam, tia italiana, tia pizza, alguém, ah, o Fabrício chamava ela de Calabresa. As crianças começaram a me chamar de Calabresa, tia Calabresa, pegou. E aí, eu pedi pro Márcio Ribeiro colocar o meu nome, Daniela Justi, que é o meu nome no flyer, e as pessoas iam assistir o show, eu juro, o mundo é tão pequeno, tão doido isso, que às vezes terminava o show, a pessoa falava, Calabresa, parabéns, eu te vi no Clube Médio, isso era muito engraçado fazendo o show. Aí eu vim te assistir aqui, as pessoas vinham me chamar de Calabresa, direto. E aí o Márcio olhou e falou, você tá de brincadeira? Ele falou, seu nome é Dani Calabresa, Daniela Justi. Põe Calabresa no flyer, falei, calabai, pô, calabai, põe, né? É, ele é divertido, né? Falei, mas é mesmo, as pessoas, eu não escolhi, sabe assim, pegou e foi indo. E é um nome que não tem como você esquecer, né? Dani Calabresa. Não, é, marcante, filho, né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.